Música Opa beleza morcegos e morcegos da nossa League of Shadows, seja bem vindo a nossa queita Pokémon, oh yeah E galera é o seguinte mano Hoje vamos abrir um produto bem legal Você já viu no título aí, é um produto americano Bem raro de você ter aí Certo, na sua casinha então Cara, a Epic Game que é patrocinadora também Lá das lives da Zuby e parceiro aqui no canal Eles nos deram isso aqui Se liga, se liga Isso aqui é raro, isso aqui é raro mano Olha que delícia, o Mega Aerodactyl X Tá, Premium Collection Então mano, além de vir o Aerodactyl X Vem o Mega E produto americano Muito lindo, tá bom O que nós vemos aqui, olha só Deixa eu ver aqui, nem eu sei direito Vem 6 Busters 6 Busters, um de cada lado 1 Aerodactyl X 1 Mega Aerodactyl X Também, ok, nós vemos aqui ó Uma, abre aqui Uma moedinha Ok, e um pin cara Muito legal, aquele Broch pra colocar na minha bandeira Que tá aqui a coleção Tá bom? Bom galera, muito massa Obrigado Epic Game O site deles estão na descrição do vídeo A fanpage deles também Eles trabalham com Pokémon Ainda A câmera tá ficando doida aqui Vanguard e Magic Link na descrição E não se esqueça galera A gente tá fazendo live de Pokémon TCG Toda quinta e feira Na Zubo Então o link na descrição também Vai lá Segue lá na Zubo Pra você não perder nenhuma live Lá as lives são de Pokémon TCG Patrocinadas pela Epic Games E ainda rola um sorteio de códigos Pra vocês E até de produto Tá bom? Muito legal Tá beleza? Então obrigado Epic Game E galera Deixa o seu like aí Deixa o seu like Que isso ajuda muito na divulgação E na avaliação Levando o nosso Pokémon TCG Pra mais pessoas conhecer Mais pessoas jogar Entendeu? Muito lindo E também mais pessoas Pra nossa família Lopes Aqui no canal Obrigado Epic Game Tamo junto 3, 2, 1 Mudou tudo fio Vamos nessa Mentira não mudou não Enganei Enganei o editor Deve ter que ficar chateado comigo Vamos abrir por aqui galera Galera Vim do futuro Tô até abrindo as cartinhas aqui No meio do inbox Só pra falar o seguinte Talvez Nesse exato momento Eu estou ao vivo Na Zubo Link na descrição Patrocínio da Epic Game Beleza? Se eu não tiver ao vivo Lá no título da live Vai ter o horário Que vai começar A live Hoje Será mais cedo Porque eu tenho uma reunião 9 horas da noite É o trabalho Também fora do Youtube Então é isso aí galera Valeu? Então talvez Daqui a pouco Já está rolando Ou daqui a pouquinho Livestream Ao estrear ao vivo Com o Pokémon TCG Patrocínio da Epic Game Ok? Abrindo desse lado Pra vocês aqui Ih rapaz Esqueci de um detalhe Muito legal Ainda vem a carta de Tu A carta gigante Beleza? Então está Ó o gato Ó o gato Ó o gato Seguinte Vamos lá Desceu Olha só Vou abrir aqui pra vocês ainda Pera aí Está aqui embaixo Ó Vamos tirar os X aqui Vamos tirar Ai meu Deus Ah Nossa Moedinha voou na minha cara E o último X E o último X Saiu Beleza? Beleza? Vamos lá Então galera Seguinte Agora sim 3, 2, 1 Mudou tudo Olha só galera Esses aqui então São os X Ok? Então nós temos aqui O Aerodacto X Bonitão Segurando uma rocha aqui 170 de vida Lembrando que o Aerodacto galera Ele é rocha e voador Entendeu? Então aqui Seria legal né Se no Pokémon TCG Nós tivéssemos os dois Tipo Uma mesclada É claro que os Pokémon Dragões tem isso Usa energia Mais de uma energia Assim de tipos né Mas enfim Esse é legal né Tipo Aqui Lutador e grama Vamos supor Lutador e voador No caso desse aqui Embora não tem também Um tipo voador Mas meu Deus Beleza Vamos continuar esse aqui Aerodacto X 170 de vida Ele tem um Rock Smash Aqui ele sabe No jogo mesmo Que você usa pra quebrar as pedras Pra continuar seu caminho Pois é Aqui com uma energia Incolor e uma Lutador Ele bate 30 E você vai jogar moeda Para cada cara Esse ataque Causa 30 de dano Adicionais Não Desculpa Pra cada cara não Você vai jogar só uma vez E se der cara Vai causar 60 O que é muito ruim E o de baixo Aqui ele causa 70 Com uma Double Ou duas incolores E uma lutadora Ok? Bom Beleza Nada demais Ele tem aqui Fraqueza A raio Porque ele é voador E tem resistência lutador Porque ele também é lutador E voador Na verdade Na verdade Porque ele é lutador É voador Tá bom Aqui pra recuar Uma energia E um Mega Aerodacto Esse aqui Que é o bom Que a gente quer ver Ele aumenta Pra 210 de vida Muito baixo Pra uma Mega Evolução Na verdade Um pouquinho abaixo Ele tem lutador Ok? E aqui ele tem O Rock Drill Dave Dive na verdade Que é o seguinte Ele bate 110 Este ataque Causa 10 de dano Para cada Pokémon No banco E aí tipo O seu E do oponente Cara é isso mesmo Que da hora Então ele causa 110 Mais 10 Pra cada Pokémon No banco Mano Esse Mega Aerodacto Ele dá pra casar bem Com o Raikwaza Um deckzinho do Raikwaza Aquela formação Do Sky Estágio Que os Sky Que você aumenta O seu banco E tal Bom E pra bater É a mesma coisa Então você aproveita Essas energias de baixo Aqui ó Sendo uma Double Ou duas em color E uma lutador Tá bom Então esse aqui É o Aerodacto Que vem nessa box Lindo demais Ok? Vamos ver a moeda A moeda A moeda Não a mueba Por favor não dê dislike Eu não falei a mueba Pelo amor de Deus Resende Estou contigo Não preciso desse rage Todo por causa da mueba Vamos lá galera Calma aí Então está aqui O Aerodacto O Mega na verdade Uma moeda com o Mega Achei bem legal Mas ele está parecendo Mais o Zeca Urubu Do pica-pau Entendeu? Bem Zeca Urubu Mesmo Tá bom Vamos ver o pin dele Aqui agora Olha só O pin Bonitão É um dos mais bonitos Que eu já tive Olha isso aí Ah mula Olha essas asinhas Cheias de espinho Eu vou ser bem sincero Eu não me recordava Que ele tinha uma Mega Evolução Cara Fui lembrar disso agora Com essa box Legal né? Então está aí O Mega Pin Coloca aí uma nota de 0 a 5 Para o pin Que vocês acharam Vamos tirar os bustos aqui Agora os bustos a gente vai abrir Ah galera Detalhe Detalhe Que ainda vem uma cartinha Para você fazer A Mega Evolução Do Aerodacto Sem precisar passar o turno Então por turno Assim por regra Quando você faz a Mega Evolução Você passa o turno Se aquele Pokémon X Tivesse a carta anexada a ele Que com o nome certo E tal Quando você fizer a Mega Evolução Você não passará o turno Beleza? Essa é a regra É isso que você está dizendo aqui Em outras palavras Ok? Vamos lá Em palavras mais profissionais Que as minhas Ô louco Ok? Vamos tirar os códigos Os bustos agora aqui Beleza Os bustezinhos Agora vamos tirar a carta de Tu Né galera? Olha só a carta de Tu Cuidado aí Meow Ei Meow Tá aí galera A carta de Tu É o do Mega ainda Olha só que bonito Gostei Gostei Então aqui é a mesma coisa Esse aqui não joga não Tá galera? Não vai inventar depois Que não chute Tem que colocar no seu deck não Isso aqui é para enfeite Vai pegar esse aqui Colocar Para a parede Assim como tem Bem aqui em cima Tem o do Mega Raikwaz Só que não está aparecendo E está muito longe Para eu mexer a câmera Mas tem um aqui galera Que provavelmente No final do vídeo Eu vou mostrar para vocês Então eu tomo o Durand Isso aqui Fica bem legal E é isso Tá bom? Então aqui As cartinhas de Tu Que eu coleciono E eu tenho essa aqui agora Que é uma edição bem rara Bem difícil de encontrar no Brasil Graças a Epic Game Obrigado Obrigado Daniel Obrigado toda a equipe deles Bom galera Agora vem aquela parte interessante A hora dos Busters E lembrando que também Todos esses X Para você pegar O Aerodacto Ok? X A moedinha e tal No online É só pegar esse código aqui Certo? O código vem junto com a box Então o legal do Pokémon TCG É isso Mesmo que você investe no modo real Você está investindo No modo online também Tá bom? Então é isso aí galera Vamos nessa agora Vamos tirar aqui Vamos misturar 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 Eu vou abrir 3 Busters normais E 3 com os desenhos de vocês Então é aqui 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 E Ó Horns Kais E o Force Fist São diferentes Então tá aqui Beleza Bom galera Vamos começar pelo lado direito Como sempre fazemos Ok? Vamos lá O Aerodacto Vai ficar aí como mesinha Para dar sorte Meu querido Vamos dar sorte aí Vamos começar com Acho que com a coleção Menos melhor Tá? Que é o Force Fist Onde de bom mesmo Só vem o Lucario E o Lucario nem tem jogado Então vamos nessa 3 2 1 Você já sabe né galera Suvaqueira Vai Suvaqueira aí galera Suvaqueira nessa delícia Bora lá Beleza Galera Lembrando que coleção americana Ó Ah Produto americano Vem 10 cartas Tá? Então Delícia demais Vamos tirar o Ai Código Código Tira 3 Dropa 2 Então vamos lá Primeiro Pokémon aqui É o Linton Electabuzz Gorila Pikachu Klaffarian Tira Tyrant Gotorita Ok Beleza Maravilha Tiramos aqui uma Energy Switch Que ela troca as energias Bonitona Você vai mover uma energia De um Pokémon básico Na verdade básico não Você vai mover uma energia De um Pokémon para o outro Basicamente isso É um Switch Só que com energia Tá bom? Legal Vamos colocar ele Aqui aonde? Eu vou pôr perto do Aerodacto Que as cartas boas E as ruinsinhas Eu ponho aqui Vamos ver então aqui Aqui eu não tô sentindo nada Virou Nossa foilzinha aqui É uma Chop E viramos Tiramos aqui o Flygon 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 Mr. Mind Vamos lá galera Segundo agora É o que? Ascent Orange Olha só que inglês fenomenal E que foco Agora sim Focou Então galera Churanha Passa a churanha Vamos nessa Passa a churanha Ali demais E só vamos Go 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 3, 2, 1 Tira De novo Código Tira 3 Dropa 2 Vocês não vão conseguir pegar esse código Galera Eu vou resgatar daqui a pouco Por que daqui a pouco? Porque eu esqueci de falar no início do vídeo Eu sou uma marmota Uma marmota Por favor Bruna O que eu falar agora Coloca no início do vídeo também Bom Como eu falei na intro Que vocês viram Eu tô ao vivo Eu posso estar ao vivo Nesse exato momento Na Azul Beleza? Então vai lá Vai lá safadão Vamos lá galera Colbin Enfim Eu vou abrir esses trem Tudo lá Eu tô abrindo tudo antes Por causa das lives Malamar Baltoi O Non Esse Non aqui é interessante Você coloca ele no seu banco E você pode mandar ele pra pilha de escarte Isso não conta como nocautear um pokémon Então seu oponente não vai comprar prize E pra cada Un Non que você lançar pra pilha de escarte Com essa habilidade dele Você vai comprar uma carta É legal isso Ok O Non é legal Mascarp Ok Tiramos aqui agora o Fire and Town Que é o seguinte At the end of time Between turns Put 2 damage counters Em cada Mega Evolução Ok Então entre os turnos Ok De cada jogador aí Você vai colocar 2 marcadores de dano Em cada Mega Evolução Ok Legal Interessante Desligou Isso aqui é dragão mano O Rezende Isso aqui é a Mueba Rezende Isso aqui é uma Mueba galera Isso aqui que vocês tem que dar rage Não é no Rezende não O Rezende ainda tá alegrando a molecada Entendeu O molecada não tá fazendo nada à vida Então ele não interessa Isso aqui que ele tá fazendo com a Mueba Entendeu Agora Quando a Nintendo faz um negócio desse E ainda chama de dragão Isso é uma ofensa Tá bom Vamos lá Level Ball Procura no seu deck por Pokémons Que tenha 90 de vida Ok 90 de vida a menos Aí você busca no seu deck Coloca na sua mão Embaralha o seu deck novamente Esse Buster veio delícia Vamos ver ainda aqui O Dropa 2 Virou Ai que maravilha Veio o Fire and Town de novo Só que dessa vez Foil Lindão E viramos Aqui olha A Mueba evoluída A Mueba Spore Já virou Spore Perninhas Galera eu acho que eu vou fazer uma série De Spore Entendeu Se você não sabe o que é Spore Procura na internet É muito legal o jogo Acho que eu vou fazer a Mueba Vou fazer assim Comecei Spore E olha no que deu Vamos lá galera Pega o monitor Leva pra gente vai na mesa E salvamos Do Suvaqueiro Passa Suvaqueiro Nessa delícia aí Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eita nós Vamos lá Ok Meu Deus do céu Cadê Ah vai abrindo aí Nossa esse Buster veio tudo errado Beleza Ok Tá Então deixa eu ver Agora tá certo Vou tirar o código certo Olha lá Miserento Vamos lá 3, 2, 1 Tira 3 Dropa 2 Galera Pode ter saído alguma coisa boa E essa coleção Qual que é a coleção que eu abri aqui Já esqueci Enfim Vamos lá 3, 2, 1 Vai o Swinup O Paras Pancer O Axel Remorite O Granbow Opa O Judge Que é o juiz É um suporte Você vai fazer o seguinte Cada player Embaralha sua mão Dele ou dela No deck Depois compra 4 cards Ok Esse aqui é bem troll O Froggager Pra quem gosta Froggager na verdade E Mano Aqui pode ter alguma coisa Vamos ver isso aqui Primeiro Pansage Mano Esse aqui pode ter um Break Um Break é um que vale É um X Só que parece que Eles meio que largaram os Break De novo Vamos ver 3, 2, 1 Virou Eu fui enganado Eu juro Eu não trollei vocês Eu fui trollado Eu achei que tinha alguma coisa Ok Bom galera Vamos lá Então Esses 3 primeiros packs Não tinha nada Vamos nesses 3 packs Aqui Começando com Horror Sky Atrás do Shymin Fuart Claro Porque não Breakthrough E mentira Eu acho que eu vou deixar o Horror Sky Por último Já que o Shymin É uma das cartas mais caras do formato Tá Então o primeiro eu vou de Ice and Orange Depois Breakthrough Ok E vamos lá O primeiro desenho então É do Felipe Luiz Felipe na verdade Tá E ele pediu pra continuar com o SoulSilver E outros vídeos Que ele acha muito divertido Ele se diverte assistindo o canal Ele deixou Deixou essa mensagem lá Quando ele soltou esse post do desenho Então meu muito obrigado pelo carinho Luiz Felipe Então tá aí Ele fez o desenho Pokémon SoulSilver Crobat Hashtag Lopes Pixelmon Lugia E olha só que da hora né Ele fez o Lugia dando um like Olha só o dedinho do Lugia Uma setinha pro like Ele desenhou esse dia 8 de 6 de 2016 Show de bola Muito obrigado de verdade Pelo seu desenho Luiz E galera Pra quem é porcão Porcão Coloca no comentário Eu sou palmeirense Tá Lembrando que eu tô falando porcão Porque é o símbolo né O mascote do Palmeiras É um porco Beleza Não tô xingando vocês não Seus bobos Então tá aí Mas Podem brincar à vontade Nos comentários sobre times Eu não torço pra time nenhum Então eu não preciso me perguntar Eu não assisto futebol Mas brinquem com respeito aí Nos comentários Beleza Então tá aí o palmeirense Luiz Felipe Tá certo Obrigado pelo seu desenho Cara E galera Pra você mandar o seu desenho É muito simples Na descrição do vídeo Tem o link do nosso grupo De Pokémon TCG No Facebook É o maior do Brasil Manda seu invite A gente te aceita E aí Sempre haverá um post fixo Por lá E na descrição Desse post fixo Sempre vai ter O post fixo de desenho Outro link lá Clica nesse link Aí você vai colocar O seu desenho No comentário Desse post De desenho É bem simples Se você não entendeu Ouve de novo Faz passo a passo O que eu tô falando Que você vai ver Que vai dar tudo certo Tá bom Vamos lá galera Então primeiro aí Valeu Valeu Luizão Tá aí Orange Foca aí Fio Foca aí Ser humaninho Foca aí Ser humaninho Pronto Tá aí Vamos lá Galera Hoje eu tô Eu tô sentindo que Só os desenhos de vocês Já vai dar sorte Mano Só os desenhos de vocês Já vai trazer aquelas delícias Pra nós Então vamos lá Olha só Eu matei O Aerodacto Eu nocautei o bicho Com uma porrada Aqui Ai mal Nocautei o restante Pronto Tá tudo certo agora Vamos lá Tira três Drop Dropa dois Moleque Epic Game Buster Épico Valeu Galera Compre na Epic Games Que é super like Na primeira compra Que você fizer Acima de dez reais Fala que você Comprou Através do canal Conheceu a loja Através do canal Dessa forma Você leva Dez códigos Desses aqui Na faixa Tá beleza Código da última coleção Vamos lá E Luizão Eu falei pra vocês Que só o desenho É trazer sorte Sentiu um X aqui Dessa vez Não é uma zoeira não Olha só Baltoy Cotonete Helicant Gerluck Beldum Ecoar Que você vai Embaralhar Três ferramentas Pokémons A sua Piracicarte De volta No seu deck É uma ferramenta Pokémons A qual O pokémon Que tiver anexado Essa carta For nocauteado Por um pokémon Ativo Por dano Por um pokémon Ativo Do seu oponente Mesmo que ele Seja nocauteado Ele vai comprar Duas cartas Na verdade Então é o seguinte Toda vez Que aquele pokémon Sofrer um dano Ele vai comprar Duas cartas Mesmo se ele for Nocauteado Beleza Entendeu Então o pokémon Que tiver que essa carta Anexada Vai comprar cartinha Isso lembra muito Favorecimento divino Não Uma carta Um feitiço Do paladino No hardstone Virou? Uh Ariados Ariados Que tem um poison nest Vamos ver Durante seu turno Antes de atacar Você pode usar a habilidade Ok? Essa habilidade E aí Os dois pokémons Estão Envenenados Ok Exceto Os de planta Tá aí Nice Nice O Ariados é legal Bom Vamos lá galera Galera Tem um X aqui Então virou Já é um fuartezinho Foil Metagross 150 Ok Que a pokémon Meio que largou Essas cartas Fuartezinhas Quase não fizeram Nenhuma que presta Vai dar nisso Vamos ver Galera Que coleção é essa? Eu quero um Ground Down Ou um Kyogre Qualquer coisa Vai Três Ground Down Três Dois Um Virou Ah Giratina X Moleque 170 de vida Ele é dragão Tem uma habilidade Renegade Pulse Que é o seguinte A habilidade Ele vai prevenir Todos os ataques Incluindo dano De um pokémon Do seu oponente Mega evoluído Então ou seja Isso aqui não recebe dano De mega evolução Tá? Olha que absurdo E o de baixo Aqui ele tem O Chaos Will Que ele bate 100 Este pokémon Não pode É... Não Seu oponente Não pode jogar Ferramentas pokémons Energia especial E estágio Da sua mão dela No próximo turno Tá? Então isso aqui dá uma locada E o tanto que essa arte é da hora Parece que o olho Olha lá O olho de Giratina brilha Mano Olha que doido Muito doido né galera E muita gente me pergunta Qual foi o primeiro X Que eu tirei na minha vida Quando eu comecei a jogar Pokémon TCG Foi exatamente um Giratina X Ok? Giratina É... Que eu tirei na coleção Black Explorer Dark Explorer Black não Dark Explorer Ou seja É... Black e White Beleza? Então está aqui o nosso X Olha que legal galera Já tiramos mais um XP Estamos com três mano E ainda faltam dois Busts Então o próximo desenho de vocês É o do nosso brother Gabriel Obara Tá? E ele mandou isso aí galera Ele está falando na verdade que Estava tentando desde o ano passado E nunca apareceu na Quinta Pokémon E aí Ele pediu com muita educação Falou assim Monta por favor Coloca o meu desenho Estou desde o ano passado tentando Então sim Pelo desenho E pela educação mitada que ele teve Tá aí o desenho do safadão Que é a evolução do Tyrant Né? Que é o... Acho que é o Tiranitar Não é Tiranitar não né véi Tá louco? Tiranitar é outro Tá eu esqueci o nome desse Pokémon aí É um dragão... É um... É um dinossaurão Bom ele mandou isso aí dia... Ele desenhou na verdade ó Dia 5 Do... De dezembro De 2015 véi Tá aí Mais de seis meses depois né Gabriel Obara Hashtag Lox Então tá aí Gabriel Obara Imitando né? A linguinha ali do... O Orochimaru do Naruto né? A linguinha Qual que é a linguinha mais da hora? A minha ou dele? Beleza? Então tá aí galera Eu tô sentindo que também não precisa Lachurante de vocês hoje Já que a gente tem um desenho Da linguinha Beleza? E também Um desenho que é desde o ano passado Vamo lá Então tira o código Tira três Dropa dois Vambora Primeiro Pokémon aqui então É um Kaknia Scatterbug Hallflat Snowver Swablu Ok ó Espírito Link Eu falei pra vocês pra fazer a Mega Evolução Você tem que precisar passar o turno Tá aqui Então é do Gaila Eita Tô colocando tudo errado aqui mano Meu Deus Coloquei os caras tudo errado Aqui em cima Tá Aqui beleza Vamo lá continuar aqui então Diddyne E De novo A Marmota E o Super Road O Super Road Você vai colocar três Embaralhe três Qualquer combinação de Pokémon Energia básica Você vai abrir essa carta e volta no seu deck Tá Então legal pra caramba Joga Tava jogando bastante essa cartinha em alguns decks aí Ah que saudade de falar isso Saudade de identificar uma carta E saber qual deck tá rodando Legal Essas lives Tá rolando Bem Muito obrigado a Epic Game Que patrocina as lives E galera Vamo lá O desenho do safadão já rolou Já trouxe o Super Road Agora vamo ver aqui Virou Trouxe aqui pra gente um Vine Lux Foilzinho E virou Trouxe aqui então Um Octaral Deve ser isso Que tem uma habilidade Abissal Hand Que Uma vez durante o seu turno Antes de atacar Você pode comprar cartas Até ter cinco na mão Realmente também Eu vi essa cartinha jogando em alguns decks aí Pra o oponente Ou você né Sempre tá com a mão Cheinha ali Cheia do like Tá bom Bom galera Último desenho de vocês agora É o do nosso brother Guilherme Gonçalves Tá E ele moldou já O desenho Os iniciais De Alamalolola De Alamalolola Véi Desse novo Pokémon Que eu esqueci o nome Tá O Sunimun Só que eu esqueci o nome da região É Alola Eu acho Sei lá Então tá aí Eu sinceramente Nesse exato momento Eu só me lembro o nome do Do Digrama Que é a Coruja Que é o Que é o Eu esqueci de nome Eu esqueci O nome dos três Coloca por favor Esqueci mesmo Tá E ele fez então até O cenário Tipo Havaian Os Coquerim E os três Pokémons E antes que vocês me perguntem Qual é o inicial que eu vou escolher Vai ser a Coruja Já que ele é voador E de grama E como faz tempo que eu não escolhi Nenhum Pokémon de grama Pra começar a minha jornada Esse aí vai ser da hora A Foquinha eu acho bem legal Bem divertidinha Mas eu também gosto Pra caramba Do Gatão de Fogo Tá O Feneke Eu acho O Fenepez Não sei Alguma coisa assim E tá ali Dia 12 do 5 2016 Ele fez Hashtag Vem X pro Monta Ah ali ó Hashtag Litten Senpai Ah é o Litten O Litten é o gatinho Acho que eu lembrei Vem Sun E Moon Tá aí Acho que é Howlet Howflat Não Howflat não é O Howflat é outro Pokémon É outro desenho É outro Pokémon Howlet Meu Deus Esqueci Memória de marmota Vamos lá galera Horror in Sky Atrás do Shining X Vamos lá Ajuda aí vai Ajuda aí Faça o que você quiser Principalmente a Suvaqueira vai Suvaqueira 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 Vambora Vem monstro Tá saindo Buster monstro Tá saindo Buster monstro Vai Tira Opa Esse código aqui tava sapeca Ok Então vamos lá Tira 3 Dropa 2 Pode ser Pode ser Vamos lá Primeiro Pokémon Que é o Wingo Ok Dance Parse Ninkada Tukupu É Supete Aqui Fantasminha Shelgon Ok Beleza Vem aqui o Wildlands Que é uma ferramenta Pokémon E o dano De ataque Dano de ataque Que eu For o caso do Pokémon Que tiveram Nexada Tal Tal Peraí Como é que é Tá galera Acho que eu entendi Aqui ó Dano causado Com o Pokémon Que tiver essa carta Nexada a ele Que ele atingiu o banco Ele ativa-se Ali A fraqueza E resistência É isso que eu entendi Porque quando você Geralmente bate no banco Não é calculado Resistência Nem Nem fraqueza Com essa carta Parece que sim É isso que eu entendi Coloca no comentário Tá aí então O Flatlander Bonito Vamos lá então Eu acho que Nossas últimas cartinhas Virou Nós temos aqui O Ninkada Que é Foil Se aqui é Foil Então aqui tem alguma coisa Virou E não tem nada Tem um Carbank Ok Então com a habilidade Gel Armor Ao longo que esse Pokémon Estiver no seu banco Ele previne todos os danos Por Pokémons Por ataques Do seu oponente Então ele vai proteger o banco É isso? Previne todos Não Previne todos os ataques Dano Ah não Neste Pokémon Tá Ele não toma dano Ah mas não faz sentido isso Não faz sentido Tá bom Então galera Acabamos tirando tudo isso aqui Então obrigado pelo seu desenho aí Mano Guilherme Você trouxe pra gente aqui O Wirelands Ok Então tá aí todas as cartinhas Interessantes Que nós tiramos Num box de hoje Tá aí coloca no comentário Uma nota de 0 a 5 E ainda tiramos de quebra Um X aqui também Um Giratina X Que veio nos Busters E além dos X que já vem Né galera Então tá aqui O Aerodact X E o Mega Aerodact X Todos buritões E boladões Tá beleza? Eu acho que rolava De fazer um deckzinho Com ele For a fã mesmo E tal Né Batendo ali 110 Enchendo o banco Ia ser muito bacana Não é verdade? Bom galera Então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais uma quinta Pokémon Ok? A gente se vê semana que vem Com mais um box Ou então na live Na Zubo Se não começou Se não tiver rolando Vai começar ainda Se já acabou Então você perdeu Larga-se Marmota E seja rápido Ok? Muito obrigado novamente A Epic Game Que patrocina Nossas lives Na Zubo De Pokémon TCG E Pokémon em geral E também se deu Esse produto lindo Maravilhoso Colecionador aqui Pro canal E a gente abrir Pra vocês Deixa o seu like Galera Se não deixou ainda Deixa Isso é muito importante Mesmo Obrigadão Até daqui a pouco Mais vídeos no canal E até Sei lá Qualquer momento Aí Do Twitter Facebook Instagram Snapchat É nóis Um abraço Pua Yeah Yeah